Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal, trazendo para vocês informações atualizadas sobre a Uemix. Algumas coisas muito interessantes, eu andei pesquisando aqui, eu queria compartilhar com você antes da virada do ano, beleza? Então antes de mais nada, só começa deixando aquele likezão poderoso, cogite a hipótese de compartilhar esse vídeo e bora lá para a telinha sem enrolação. Primeira informação importantíssima atualizada no dia de hoje é sobre a auditoria de circulação na Watch. Da Shingle, legal? Então aqui lá no finalzinho vai dizer o seguinte, observe, a Uemix estabeleceu padrões definidos de fornecimento circulante, eles alegam que esse ano de 2023 eles terão maior transparência e incertezas mínimas, ainda assim haverão incertezas. E nessa jornada junto com a comunidade de investidores, vários parceiros como a Shingle, por exemplo. Então se você quiser acompanhar esse post aqui da Shingle, foi postado aqui no site deles, da Shingle.io. A visão deles é que o Uemix está tudo normal. O preço do Uemix no momento batendo o seu R$1,91. Quem lembra de todos os vídeos que eu já trouxe aqui no canal sabe qual foi o motivo dessa alta aqui, batendo quase R$5 no dia 5 de dezembro. No dia 5 de dezembro eu trouxe um vídeo para vocês falando sobre a Uemix e a custódia na Binance. Esse conteúdo que eu trouxe há três semanas atrás, ele menciona a possibilidade da Uemix colocar 70% da sua oferta não circulante em custódia da Binance. E isso está aqui tanto no Reddit oficial, está no site oficial, estava todos os sites oficiais da Uemix. A data de publicação, como vocês podem observar, 4 de dezembro. Está aí na tela, legal? Só que sabe qual é o mais interessante? É que eu fiquei acompanhando isso daqui porque a gente sabe que se falasse assim, ah, listou na Binance, qual a probabilidade da moeda ter um pump? A gente sabe dos problemas que a Binance está passando no momento. Mas mesmo assim, ah, o Uemix 3.0 listou na Binance. Vários produtores de conteúdo iam fazer vídeos, iam comunicar, ah, e com isso existiria a probabilidade, que não é garantida, dessa moeda ter um pump. Então eu fiquei acompanhando isso. E para minha surpresa, quando eu venho no Reddit oficial da Uemix Network, eu não acho mais essa publicação. Então essa publicação foi feita dia 4 de dezembro. Ah, Salles, olha no Medium. Está legal? Eu já olhei no Medium também. Ela também não se encontra mais aqui no Medium no dia 4 de dezembro. O que eu não sei dizer para vocês é se foi reeditado, se trocaram o nome, eu não sei. Eu sei que essa informação aqui não está mais com a mesma capa, nem com o mesmo nome. Eu não achei no Reddit e eu também não achei na Uemix Play. Também fui no site da Uemix Network e não achei mais essa informação aqui da Binance. Para aqueles que não se recordam, essa informação aqui, ela mencionava o seguinte. O fornecimento da Uemix, excluindo a parte queimada, é tanto. E atualmente está fora de circulação a quantidade X. O número de Uemix que seriam, que serão, serão, quer dizer, estavam aguardando alguma coisa, né? Garantidos por meio da Binance Custódia, seria a quantidade equivalente a 70% da oferta total. Que perfaz 92% da oferta não circulante. Então, não sei, talvez, isso aqui não tenha ido para frente. Por isso eles removeram. Eu até comento nesse vídeo aqui, no final do vídeo, o seguinte. Pessoal, a Uemix não ia trazer uma informação, utilizando o nome da Binance, sem ter propriedade do que está falando. Bom, mas é o que eu falei para vocês. Se vocês sabem onde isso está postado, compartilha aí para mim, tá? Porque eu não acho mais essa informação aqui nas redes oficiais da Uemix. Se aproveitando o ensejo, não esqueça, está rolando um evento aqui até o dia 2 de janeiro para você ter oportunidade de ter uma caixinha surpresa no valor de até 1.700 dólares na Conhex. Cara, é muito simples. Basta você participar aqui. Você só vai dizer o que você quer ganhar de presente, o que você ganhou, seus desejos. Está vendo aqui que tem 204 comentários? Ridiculamente fácil, irmão. E se você participar aqui e ganhar, eles vão pedir para você o seu e-mail de cadastro, tá? Então, eu vou deixar o link da Conhex, o McChange global de criptomoedas, metaverso, que já mostrou aqui que passou pela sua prova de reserva. Está tudo direitinho, não tem nenhum problema no mercado, graças a Deus. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aquelas pessoas que não sabem utilizar a plataforma, lembra? Tem uns vídeos educativos aqui que ensinam tudo a você, desde você fazer swap, para você fazer pool de mineração e muito mais. E eu deixei destacado esse vídeo aqui da Binance, que ela está contratando como seu diretor-geral aqui no Brasil, o sobrinho do Haddad. Este eleito ministro da Fazenda pelo Lula, presidente atual a partir de janeiro do Brasil. Assista esse vídeo aqui para você ficar por dentro das mudanças que vão estar acontecendo. E para o ano que vem, eu vou estar trazendo para vocês aqui novidades que não tem nada a ver com cripto, com jogo, não tem nada a ver com metaverso. Família Sales, são só vídeos meus, da minha família, passeando dia a dia, rotina, tá? Então, isso aqui não é só um canal de vlog, é um álbum que eu estou criando aqui. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço aí demais a participação, obrigado a aquelas pessoas que vão viajar, que já estão aproveitando já, de repente já até viajaram. Então, tenham um feliz ano novo, planejem suas metas, você que não planejou ainda, já comece a se estruturar para que esse ano de 2023 seja um ano de mudanças na sua vida. Mudança na saúde, mudança financeira, social, jogos e muito mais. Desplaneje-se para que você comece já com o pé direito, primeiro dia do ano, você já dentro dos seus objetivos, alcançando e realizando os sonhos, tá bom? Beijo enorme, tamo junto e comenta aqui abaixo. Cara, até esqueci de falar isso. O que você acha da OEMIX? Você acha que ela tem probabilidades de alta, de baixa? Tá fácil a situação dela? Se você achar esse comunicado aí, né, que ela, não sei onde ela colocou da Binance, comenta aqui abaixo que eu trago um outro vídeo mostrando para a galera. Olha, aquele comunicado da Binance foi para tal lugar, salizou. Então, salizou, olha, eles botaram aqui que removeram por conta disso, disso, disso. Porque, como eu trago o vídeo em tempo real, eu faço o vídeo tão rápido aqui, que, de repente, eles nem publicaram, eu já estou soltando esse vídeo. Então, se tiver alguma informação nova, eu trarei de forma retificadora para vocês. Tá legal? Esquece não, compartilha o vídeo. Tamo junto, fui.